Linha geral sobre a banca, sua opinião sobre o Sebrasp, certo e errado, uma errada, um lá, uma certa. É, qual era a tua estratégia? Linha geral sobre a banca, sua opinião sobre o Sebrasp, certo e errado, uma errada, um lá, uma certa. É, qual era a tua estratégia? Cara, eu mudei muito a minha estratégia durante esses anos de estudo. No começo, eu não sei nem se eu vou estar falando a coisa certa. Porque no começo eu só respondia o que eu tinha certeza. Só que eu via que eu não pontuava o suficiente para conseguir concorrer nas cabeças. Aí, no final, assim, nos últimos concursos que eu fiz, eu falei, quero, quer saber, vou marcar, assim, eram 120 questões, eu marcava 110, 111. Assim, claro que com uma noção, né? Não, eu acho que 70% de certeza que essa aqui está certa. Ah, 80% que essa está errada. Mas essa estratégia, que é outra coisa que as pessoas não recomendam, foi o que me fez, por exemplo, ficar em terceiro lugar na defensoria pública, como analista. Eu não tinha certeza, eu acho que eu marquei quase todas as questões, não tinha certeza de algumas e fiquei em terceiro lugar. Então, foi uma estratégia que, no final, funcionou para mim. Você acha que... E quanto mais você vai fazendo prova, eu acho que mais você vai, tipo, chutando melhor, né? É, sim. Acho que vai criando calo. Quantas questões? Você tem noção de quantas questões? Tu fazia em algum sistema de questões? Nossa, sim. Nossa, chegava umas 20 mil questões no final, assim, de tudo, né? Acho que eu fiz umas 30 mil também. Isso que conta uma vez só, né? Não pode falar, não. A mesma questão. A mesma questão que eu, tipo, fiz, acho que eu fiz umas seis vezes, às vezes. Às vezes, eu ia lá e olhava, tipo, seis vezes a mesma questão. É, eu fiz bastante questão, assim. Tu costumava, a cada, tipo, final, terminar um tópico, tu fazia uma bateria de questões, por exemplo? É, eu não tinha esse costume, assim. Eu pegava mais final de semana, aí ia vendo que matéria que eu estudei durante a semana, ia meio que fazendo um simulado com as questões daquelas matérias que eu estudei no final de semana. Assim, ah, estudei direitos e garantias individuais, inconstitucional. Aí eu filtrava as questões disso e fazia meio que um caderninho só disso no final de semana. E ia marcando. Teve alguma matéria que você pensou, caramba, não consigo fazer? Gente, eu posso até falar a minha estratégia de como eu passei na PCDF, principalmente para agente. Eu não lembro se o Escrivão tinha contabilidade estatística, acho que não, né? Pois é, eu não fiz agente do PF porque tinha essas matérias. E eu nunca tinha estudado e, para mim, era bem difícil. Eu que vim de uma andas, tudo bem, contabilidade é uma ciência social, eu aprendi isso estudando. Mas, aí, contabilidade, eu ainda tentei estudar, ainda tentei marcar algumas questões na prova. Mas eu fui para a prova com a estratégia de não marcar nenhuma questão de estatística. Eu não marquei nenhuma questão de estatística. E eu ainda dei sorte que eu acho que anularam três ou quatro questões de estatística. Mas eu falei, cara, eu não tenho confiança suficiente para marcar certo ou errado nessas questões de estatística. Então, vou tentar me garantir em contabilidade, que eu já estava estudando, já estava entendendo melhor. E nas outras. E deu certo, assim. Foi uma estratégia que eu coloquei porque, realmente, não ia dar tempo de eu estudar. Até porque eu lembro que as matérias de... As questões de estatística que cobraram de agente da PCDF foram bem elaboradas. Era mais para o final da matéria.